Eu vou ensinar a vocês agora como trocar essa lâmpada que ilumina o microondas Esse aqui é o microondas fluco, 25 litros, eu já troquei essa placa aqui com os botões E agora a gente vai trocar a lâmpada que queimou Vamos soltar os paraflugos traseiros, são quatro Um, dois, três, quatro e dois laterais Vou soltar agora aqui Aqui, meus amigos, eu já tinha tirado a lâmpada antiga Aqui é só a gente encaixar Aqui a gente vai encaixar um plugue Aqui o outro plugue E aqui ó, só soltar Esse parafuso Tá difícil de sair Aqui a gente encaixa a lâmpada Um lado dele não tem parafuso, é só um encaixezinho E aqui ó, somente parafusar Aqui pessoal, a luz já tá funcionando Vocês podem ver aqui E é somente isso Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí